A lua tem quatro fases O dia tem quatro fases E o ano também tem quatro fases Na escravidão, todas estas fases E muitas outras se somam Aumentando O sofrimento mental e comportamental Inclusive o social Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Amém